Uma tempestade de inverno, um ciclone bomba que iria atingir 48 estados dos 50 que tem aqui nos Estados Unidos. E seria uma tempestade histórica, uma nevasca histórica, temperaturas negativas podendo chegar a menos 50 graus Celsius. Sejam muito bem-vindos a este vídeo e a este canal é muito prazer, Geraldo Afonso, trazendo aquele conteúdo, aquelas informações sobre os Estados Unidos aqui, para deixar vocês bem informados do que está acontecendo aqui. E eu resolvi gravar esse vídeo pelo motivo grave que está acontecendo nesse momento aqui em todos os Estados Unidos. Como vocês podem perceber, eu estou aqui de blusa de frio, né, está fazendo frio, eu acho que deve estar fazendo uns 7 graus aqui mais ou menos, nesse momento aqui na Flórida, porque os Estados Unidos estão sofrendo com essas baixas temperaturas. Um ciclone bomba e uma tempestade de neve, uma nevasca atingiu os Estados Unidos. Dos 50 estados, 48 foram atingidos. E alguns, se eu não me engano, acho que uns 10 ou de 10 a 15 estados tiveram consequências maiores. Eu vou contar pra vocês como é que está a questão nessa atual situação, o que aconteceu, se teve morte, como é que foi os estragos, e a minha experiência que eu tive, tudo nesse vídeo. Então eu te convido pra ficar até o final dele, porque você vai entender, e se realmente é isso que você quer, vir para os Estados Unidos e viver essas tempestades, esses fenômenos climáticos que aqui tem todo ano. E se você gostar desse assunto também, se você quiser receber vídeos todos os dias, eu te convido pra se inscrever aqui no canal, que é de graça. Todos os dias na sua casa você vai ter informação aqui de vida nos Estados Unidos. E se for o seu sonho morar aqui também nos Estados Unidos, nesse canal, você vai ficar muito bem informado. Olha só, vamos começar lá do início, aqui nos Estados Unidos. No começo da semana passada, veio um alerta de tempestade aqui, que os Estados Unidos iriam sofrer uma tempestade de inverno, um ciclone bomba, que iria atingir 48 estados dos 50 que tem aqui nos Estados Unidos. E seria uma tempestade histórica, uma nevasca histórica, temperaturas negativas, podendo chegar a menos 50 graus Celsius. Agora você imagina, se com 7 graus aqui na Flórida, nesse momento, a gente já está sentindo com blusa de frio, imagina menos 50. É uma temperatura impossível de se viver. Eu falo porque lá em Boston eu já vivi esse clima, não essa temperatura. Lá eu já peguei menos 25. Cara, você não consegue ficar mais do que 10 minutos exposto ao frio. Porque seu nariz fica vermelho, suas orelhas parecem que chegam a quebrar. Se fazer assim, parece que vai sair um pedaço e você pode pegar na sua mão, de tão gelado que é, corta o vento assim. Então é uma situação desumana e os Estados Unidos sofreu essa nevasca histórica, esse ciclone bomba que veio e trouxe frio, neve e gelo para muitos estados aqui nos Estados Unidos. Nesse momento agora, teve mais de 57 mortes, nesse momento que eu estou falando com vocês agora que esse vídeo está sendo feito. É muito triste, cara, porque as pessoas morrem de hipotermia, de ficar exposta ao frio ou às vezes morrem só terrado pela própria neve ou às vezes morrem em algum acidente. Então é um caos que acontece e que atinge os Estados Unidos. Vou falar que todo ano, todo ano tem neve. Às vezes é mais branda, é mais tranquila, mas essa agora foi histórica nos últimos 45 anos e não tinha uma situação dessa aqui. E uma das cidades mais atingidas foi a cidade de Buffalo, lá de Newark, lá de Nova York, né? Lá teve quase 2 metros de neve. Olha só para vocês verem. Eu acho que 2 metros é mais alto do que essa garajinha aqui, né? Essa varandinha aqui, ó. Então tá vendo o telhado ali? Pensa, cai neve dessa altura, dali para baixo. Como que a pessoa sai de casa? Como que ela sai na rua? Como é que as ruas são limpas? Eu já vivi essa situação, gente. Teve um dia que eu já fiquei 3 dias em casa, lá em Boston, na cidade de Pibari, e eu não pude sair porque as autoridades falavam que era proibido sair de casa. Porque quando neva, a neve é perigosa, ela cai, ela traz transtorno, você tem que limpar o seu carro, limpar a sua garagem, tem que esperar a prefeitura limpar as ruas para sair, para poder andar de carro. E mesmo assim, quando você anda, desliza, e você pode bater, escorregar, você não pode frear de uma vez, porque senão você freia, mas aí o carro vai deslizando e bate em outro, ou bate em pessoas, ou bate em poste. Então a neve é linda, se vê de longe, é linda. Conhecer, mas viver na neve é um transtorno. Por isso que hoje eu estou aqui na Flórida, nesse clima aqui que eu estou mostrando para vocês, apesar que está frio, mas está tudo verdinho, tem o sol bonito, e não tem um pingo de neve, porque eu decidi sair lá do norte, sair de Massachusetts, que agora está a menos 12 graus lá, e eu vim para a Flórida para não ter neve. Foram quatro anos de neve, de experiência que eu tive. No primeiro e no segundo ano, foi muito bom. Eu conheci, fiquei ansioso para chegar, mas depois que eu vi que era só transtorno, realmente eu vi que não vale a pena viver no lugar desse. E é muito tempo de neve, quando ela cai, um exemplo, no começo, lá para janeiro, ela só vai derreter lá para julho, agosto mais ou menos, tem um monte de neve que fica seis, sete meses ali para ser derretidos. E aí quando neva, as autoridades falam, igual falou nessa tempestade, fiquem em casa, é proibido sair de casa, porque se você sair, você corre o risco de morrer. Então, pensa você viver uma situação dessa. Então, os moradores ficam ilhados, ficam presos, e aí, antes de cair a tempestade, o bom daqui dos Estados Unidos, é que eles avisam muito tempo antes. e aí os mercados lotam, tem filas quilométricas, acaba a água, acaba a comida, acaba os mantimentos, porque as pessoas querem levar os alimentos, comidas, tudo ao máximo para as suas casas, para ficarem lá, ilhados, por três, quatro, cinco dias, às vezes até uma semana, dentro de casa, sem sair. Porque já pensou? As autoridades falam, não pode sair de casa, até que a gente permita, que a gente libere. Já pensou se ficar quatro, cinco dias sem comida, acabar a água, como é que vocês vão viver? Então, fica um caos, uma bagunça, porque eu já vivi isso lá em Massachusetts, e eu sei. E se sair de casa, e a polícia te ver na rua, ela vai te chamar a atenção, vai falar, não pode sair de casa, volta para a sua casa, e se você persistir, você pode ser preso, e pode levar uma multa. E ainda tem, que você pode ficar sem energia, como muitos moradores, mais de 110 mil moradores, desses Estados que foram atingidos, ficaram sem energia elétrica, sem luz, e sem aquecedores. Agora você imagina, menos 50, não tem como ficar, sem o hiri, sem o aquecedor. É impossível, cara, eu não sei como é que essas pessoas, viveram, estão vivendo nesses dias, porque está acontecendo ainda, ainda está caindo neve, lá no norte do país. quando o hiri não funciona, cara, a casa fica gelada, você tem que andar com 3, 4 blusas, coberto o tempo todo, e é a mesma coisa, você está de fora, só que não vem aqueles ventos gelados, Então, no inverno, lá no norte, é impossível ficar sem um aquecedor, nas casas. Isso também se refletiu nos aeroportos, nos voos, foram mais de 17 mil voos cancelados. Agora você pensa, pessoas viajando para passar o Natal com a família, para cumprir seus compromissos, suas agendas, tiveram os voos todos cancelados, por causa dessa nevasca. Como que os aviões voam, caindo neve, caindo gelo, e para pousar, que dificuldade que é, como é que vai limpar os aeroportos, para o avião ter o lugar, certo ali, de pousar, de estacionar ali, é impossível. Então, mais de 17 mil voos cancelados, e as bagagens ficaram nos aeroportos. Muitos foram, e as bagagens ficaram, e viram uma bagunça. E eles estavam juntando as malas, num galpão, num lugar. Agora você imagina, a dor de cabeça, para entregar essas malas, na casa de cada um. Então, quando acontece isso, vira uma bagunça, é tipo um dominó, quando vai aquele efeito dominó, vai bagunçando tudo, é prejuízo, é mala, é desgosto, é atraso, é muito complicado. Então, só relembrando, desses 50 estados dos Estados Unidos, 48 tiveram temperaturas negativas. Agora você imagina, aqui na Flórida, chegou a ter menos 3 graus, lá pela região de Tampa, e pela região de Orlando. Aqui, eu acho que o mínimo que chegou, foi 2 graus numa noite, porque aqui é o sul da Flórida, é um lugar mais, um dos lugares mais quentes, nos Estados Unidos, é o sul da Flórida aqui, mas todo fim de ano, todo Natal e Ano Novo, vem temperaturas baixas aqui. Para mim, não existia frio na Flórida, porque todo mundo sempre falava, a Flórida é um lugar quente, um lugar que dá 40 graus, quase 50, não sei o que, e eu só pensava nisso. mas, eu estou vivendo essa situação aqui, e eu desacostumei, porque eu vim lá do norte, com essa temperatura, inverno, neve, frio, eu estava acostumado, aí aqui você vem para o quente, você desacostuma, o seu corpo, o seu corpo não está acostumado mais com frio, é só calor, só bermuda, chinela, camisa cavada, camisa normal, e aí esse frio incomoda, porque você quer sair normal, como você está acostumado, e aí vem aquele frio, aí você tem que pôr uma blusa, você fica incomodado, aí eu percebi que realmente, eu fiz a escolha certa, de ter saído do frio intenso do norte, de Massachusetts, e vim para cá, porque aqui, é uma semana, duas, eu creio que amanhã e depois, a temperatura já vai aumentar, e a gente nem vai precisar, usar blusas de frio mais, olha aí, para os amantes de carro esportivo, por exemplo, aqui faz frio, mas não neva, essa é a vantagem, aí você pode ter um carro desse, lá no norte, é impossível, você ter um carro desse, porque, eu penso, pensa um metro de neve, um metro de neve, vai dar, nossa, vai dar uns dois ou três carros, desse de altura aí, e aí é impossível, andar, nas ruas, que faz, neve, que junta aqueles montes lá, para você ter noção, tanto de frio, que teve aqui na Flórida, que as iguanas, aqui tem uma praga de iguana, mano, é muita iguana nas árvores, aqui, na grama, e eu já percebi, que elas, ficam mais aglomeradas, elas saem mais, quando está calor, quanto mais calor tem, mais iguana você vê, você vê iguana aqui, mano, parece que, nossa, está parecendo, aqueles, filme do dinossauro, tanto iguana que tem, e aí no frio, elas congelaram, e caíram das árvores, algumas morreram, e outras, só ficaram meio desacordadas mesmo, você vê que atingiu, até as iguanas, aí ó, a viatura aí, da polícia, tem um sargento aqui, um xerife, que mora, no condomínio, e aí, a viatura fica aí, só de estacionada, sei lá, para dar um ar de segurança mesmo, eu vou falar aqui, os estados que tiveram, mais consequências, que foram os estados de Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas e Colorado, esses estados tiveram consequências, ah, o estado de Nova York também, e o estado da Califórnia, tiveram consequências mais fortes, aqui nos Estados Unidos, mano, não adianta você, querer correr, dessa situação, por quê? Sempre tem tempestades, tem fenômenos naturais, e, quando não é neve, lá no estado, de Massachusetts, lá no norte dos Estados Unidos, é furacão, e tornado, aqui na Flórida, então, eu já vivi, essas duas situações, esses dois cenários, já vivi tempestade de neve, lá na Flórida, já vivi, situação de furacão aqui, o furacão já passou, onde a gente estava aqui, lá para o lado da Califórnia, ou para outros estados, tem terremoto, tem tremores na terra, então, aqui é um país maravilhoso, um país bom, só que tem essas, esses pontos negativos, tem essas questões naturais, que eu pergunto para você, se você está disposto, a viver isso, você está disposto, a viver essa situação, a suportar, essas paradas aí, como se diz, você corre do bicho, mas cai no buraco, tem essa situação, e se você ficar no Brasil, aí também, você vai ficar, desse mesmo jeito, então, não tem como, você tem que arriscar, tem pessoas que morrem, tem, igual, teve mais de 57 pessoas, que morreram, mas para, esse tanto de milhões, que tem nos Estados Unidos, é uma proporção, muito pequena, eu prefiro arriscar, e viver, essa situação, essas, coisas climáticas, essas, situações, climáticas aqui, do que é ficar, no meu próprio país, aí do mesmo jeito, tendo a mesma vida, e não ter, situação climática, mas ter, talvez, um governo, que vai, ser pior do que isso, o mais bacana, é que eles avisam a gente, bem antes, disso acontecer, por exemplo, quando vai passar, um furacão aqui, eles avisam assim, um mês antes, eles vão avisando, ó, o furacão está chegando, a proporção aumentou, a proporção diminuiu, então, você é avisado para quê? Para você se preparar, para você, colocar, talvez, aqueles tapumes na janela, na porta, para o furacão não vir, você é avisado para você ir no mercado, comprar mantimentos, para você ficar na sua casa, se for preciso, lá, no norte também, eles avisam, ó, vai ter uma tempestade de neve, vai ter um tornado, vai ter uma nevasca, então, tal dia, vai começar a tal hora, eles avisam até, a hora que vai começar, a cair essas paradas aí, então, por mais que acontece isso, mas, não é do nada, igual, estou aqui agora, de boa, aí, meu Deus, está vindo furacão ali, não, a meteorologia aqui é bem, avançada, então, eles cuidam muito disso, gente, olha só, estou passando aqui, gravando esse vídeo, tem uma TV no lixo, olha, aparentemente, conservada, sem nenhum, sem nenhum, arranhão, sem nenhum quebrado, uma TV, praticamente nova, nova, aí, o que a gente tem que fazer, a gente tem que levar para casa, e, testar, para ver se funciona, tem uma cadeira aqui também, tá aí, lixo, essa parte aqui, esse book, é só para colocar lixo, e os outros são estacionamentos, então, o pessoal, não vende, não doa, por quê? até o cara vir aqui buscar, o cara, o americano, a gente quer tirar o negócio de fora da casa logo, por isso que, às vezes, tem muito isso, lixo nos Estados Unidos, certo? E aí, está disposto para viver esse sonho, essa loucura, esse desafio de viver em outro país, com outro clima, com outra cultura, digita aqui no comentário para mim, e o mais importante, fideliza, se inscreva no canal, para todos os dias, estar recebendo conteúdo aqui, dos Estados Unidos, no mais, estamos juntos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho